Música Boa tarde aqui de Glasgow, da COP26. O nosso objetivo principal, o objetivo dessa delegação do Ministério da Agricultura foi trazer para os eventos de promoção o plano ABC ou ABC+. E nós acreditamos que a nossa missão foi absolutamente cumprida e vocês podem verificar na repercussão da imprensa nacional e até internacional. O ABC+, é certamente um grande projeto, um grande roadmap que a agricultura pecuária brasileira vai fazer até 2030 para mitigar efeitos de emissão de gás de efeito de estufa e vai mitigar 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de carbono equivalente. Nós acreditamos que isso já está colocado e a compreensão é totalmente disseminada aqui na COP e já por todo o Brasil. Muito bom dia a todos e boa tarde aqui em Glasgow. Estamos já na reta final das negociações aqui no âmbito da Convenção do Clima e uma pauta super importante para a agricultura brasileira foi o grupo de trabalho de Coronívia, que é o grupo de trabalho que discute os modelos de agricultura sustentável e o Ministério da Agricultura discutiu ao longo das últimas semanas a continuidade desse grupo para que se torne de fato uma plataforma onde nós possamos disseminar as boas práticas agropecuárias comprovando a contribuição positiva da agricultura sustentável para as mudanças climáticas. E isso foi um sucesso e nós tínhamos um consenso e o MAPA teve atuação decisiva nesse processo. Boa tarde a todos no Brasil. Estamos aqui falando de Glasgow, da COP26. A equipe técnica do MAPA segue engajada, auxiliando as equipes do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Meio Ambiente nas negociações. Temos acompanhado todos os temas. Estamos nos encaminhando agora para o encerramento das negociações. Há um otimismo cauteloso de que teremos acordo em alguns temas importantes como o artigo 6, por exemplo, que regulamentará os mercados de carbono. Ainda há algumas dificuldades em temas como financiamento e o apoio que os países desenvolvidos irão dar aos países de desenvolvimento para atividades de mitigação e adaptação. Mas há confiança na delegação brasileira de que alcançaremos bons resultados. Temos acompanhado também temas como transparência, ambição. sempre com o intuito de garantir, no que diz respeito ao MAPA, as condições para que a agricultura brasileira sustentável possa continuar se desenvolvendo e mantendo a vanguarda e a condição de potência agroambiental do Brasil. Até logo a todos.